Fala pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre o resultado de um exame de sangue específico chamado proteína C-reativa. Toda vez que, ou toda semana vai, eu recebo um paciente aqui com um resultado que está escrito assim, proteína C-reativa, aí com um número e aí quando ele olha lá na questão dos valores de referência, uma vez até eu vi um comediante brincando com essa questão do paciente ficar comparando ali os resultados como se fosse um gabarito, e na verdade aquilo precisa ser interpretado como um todo e aí ele fica olhando lá para os valores de referência e aí está escrito assim, risco cardiovascular alto, maior que por exemplo 0.5 e aí ele olha o dele e deu 5.0, 5 vezes mais, 10 vezes mais. Quer dizer, está lá 10 vezes mais e ele fala, meu Deus do céu, se com 0.5 o risco cardiovascular escolar é alto, quer dizer que eu estou na iminência de infarto. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Queridos, a proteína C-reativa é uma proteína que é um marcador inflamatório completamente inespecífico. O que significa? Que qualquer inflamação no seu corpo pode alterar a proteína C-reativa e não necessariamente isso é problema relacionado ao infarto, ao contrário. Então deixa eu puxar lá para a década de 90. O que acontece? Baseados e amparados na hipótese de que a placa de aterosclerose é uma doença inflamatória e essa hipótese é a nossa hipótese correta, o tempo se encarregou de provar isso. Então quer dizer, se a placa que está mais inflamada é a que tem risco maior de infartar, será que a gente não consegue achar um exame de sangue que pudesse medir essa inflamação e a partir daí visse o risco do paciente? E por um tempo isso foi trazido para a prática clínica, porque tinha uma correlação. Qual que é o problema? O problema é que qualquer coisa faz subir a proteína C-reativa. Então assim, se você bate o dedão do pé na parede, aumenta a proteína C-reativa. Se você faz um corte na mão, aumenta a proteína C-reativa. Se você pega uma gripe, aumenta a proteína C-reativa. Se você tem um furúnculo, aumenta a proteína C-reativa. Piremonia, aumenta a proteína C-reativa. Se você tem uma virose, aumenta a proteína C-reativa. Se você fez muita atividade física, aumenta a proteína C-reativa. Então, o que acontece na prática, queridos? Esse exame se mostrou ineficaz para poder isoladamente falar sobre aumento de risco cardiovascular. Entendeu? Então, via de regra, o que eu falo para os pacientes é Calma, vamos avaliar outros fatores. Porque os principais marcadores de risco, dentro daquela lista, entra hipertensão, diabetes, colesterol, outros problemas. Mas não a proteína C-reativa. Então a proteína C-reativa é um marcador secundário. Então sempre, e essa mensagem vale para você hoje no YouTube, se a sua proteína C-reativa está alterada, a primeira coisa é ficar tranquilo. Passa com um médico que tem experiência em fazer estratificação de risco para a aterosclerose. Ele vai olhar outras coisas, ele vai olhar para o seu colesterol, vai olhar para o seu peso, para a sua circunferência abdominal, para a sua pressão arterial, para o seu estilo de vida, para o seu sono. Mas ele não vai dar tanto valor assim quanto você pensa para a proteína C-reativa. Bacana? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Com frequência, já faz tempo que as pessoas me mandam mensagem me perguntando sobre esse resultado de exame. Então eu acredito que vai te ajudar bastante. Compartilha com seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais e não se esqueça de curtir o canal. Forte abraço para você!